Música Hoje nós vamos fazer... Falo! Não, massinha! Hoje nós vamos fazer massinha! Massinha! Vamos começar! Vamos começar? Nós vamos precisar de Uma xícara de farinha 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 Quatro colheres de sal 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 Uma gelatina Para dar cor Que cor é essa? Morango! Morango? Você é morango? Que cor é essa? Morango! Isso! Que cor é? Morango! Que cor, filho? Vamos um pacotinho de gelatina Isso! Coloca tudo! Isso! Agora mexe! Vamos mexer todos os ingredientes secos Mexe! Não me ajuda? Não me ajuda! Mexe, 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 mexe Mistura bem os ingredientes secos E agora nós vamos colocar Uma colher de óleo Ajuda! Aí! Uma colher de óleo E 150 ml De água Vamos colocar a aguinha? Isso! Agora misturar Então vai! Tem que mexer até ficar bem lisinho Não tá certo? Até pessoal! Quer ver o meu nome? Deixa o like! Limpa!